Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para uma super dica hoje, lucrativa, econômica e fácil, isso mesmo. Nós vamos aproveitar aqueles pedacinhos de fita de sobra. Ah, Lili, mas eu não tenho fita de sobra. Ótimo, você vai economizar porque vai gastar pouca fita, gente. É um lacinho que você pode estar montando o kit, vendendo ele em parzinho, tá? Tá? Aquelas peças mais em contas, principalmente para quem faz feira, tá, gente? E para você que não gosta de dar desconto em dinheiro para cliente, assim como eu, que não é errado, hein? É um ótimo item para você presentear quando a cliente fizer uma compra em um certo valor. É um laço fácil de fazer, vocês vão ver, tá? Dá para aproveitar bastante e é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Vamos para o passo a passo, mas antes, deixa o seu joinha, aquele joinha especial para ajudar o canal. E ativa o sininho para você não ficar por fora de nenhuma notificação, tá? Vamos lá? Materiais necessários para fazer esse lacinho, gente. Isso aqui é opcional, tá? Porque você pode usar mini lantejoula, florzinha, pérola, o que você desejar. Esse aqui é um coração, tá vendo? Muito piquititim, que eu vou estar colando do lado. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou estar usando gabarito de 8 centímetros. Lili, eu não tenho gabarito número 8 em MDF, tá? Bom, você vai aqui na descrição, você vai ver como fazer esse gabarito em papelão. 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 Mas, Lili, eu não quero de papelão, eu quero comprar um gabarito. Ótimo. Vai no site que tem aqui na descrição, que lá você vai achar. Gabarito de MDF, tá? Ok, 8 centímetros. Nós vamos usar dois pedaços de fita. Número 9, também dá para fazer na número 5, tá? Se vocês forem fazer na número 5, para bebezinho bem pequenininho, tá? Bem pequititinha. Ou quiser aproveitar esse lacinho para botar na faixinha. Você pode usar o gabarito de 7. Então, ó, a fita número 9, de 38 milímetro, na medida, ali, ó, 31 centímetros. São dois pedaços para fazer o par. Fita número 2 para acabamento, duas xuxinhas, tá? Agulha, linha, tesoura e para colar, tá? Esses apliquezinhos aqui, eu uso até 6 mil. Então, vamos lá, meninas, ó. Vai pegar o gabarito. E vamos colocar a fita aqui. Passando, tá? Uma parte. Aí, você vai colocar o bico de pato. Nessa posição aqui. Vai ficar um espaço de um dedo, tá? Porque tá subindo. Eu giro. Aqui, ó. Bem de encontro. E aqui, eu faço isso, ó. Eu vou passando uma do lado da outra, tá vendo? Vou colocar o outro bico de pato. Nós vamos para a linha, só que eu já vou colocar a xuxinha, tá? Então, ó. Um, eu boto aqui, logo acima, tá vendo? Dessa costurinha. Eu não coloco no meio, não. Eu gosto de colocar aqui, para a fita não virar. Um. O dois, eu já venho cá, para o meio, ali, ó. Tá? Agora, ó. Três. Viu? Aqui, nós vamos colocar a xuxinha. E vou voltar com a agulha. Olha lá. A xuxinha já tá presa, tá? Vamos conferir onde está saindo, ó. Três. Agora, cinco e seis. Novamente, lá na ponta. Vou tirar o bico de pato. Tirar o lacinho do gabarito. Isso aqui é o catavento, tá? E vou puxar. Olha que coisa fofa que fica. Agora, eu volto. E vou voltar novamente. Eu gosto desse ponto limpo, tá? Depois que aprende a fazer esse ponto limpo aqui, gente. Invisível. Você não quer outra coisa. Você já nem roda mais a linha, tá? Prontinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Ó. Cola quente. Fita número dois. Esse lacinho aqui, depois vocês vão estar acompanhando lá no Instagram. Quem ainda não está me seguindo, o link tá na descrição. Vou também colocar lá no grupo, tá? Eu vou fazer ele sete lacinhos de sete cores para o kit RN, tá? Eu vou estar fazendo um kit desse lacinho aqui. Sete cores para RN, cada dia da semana, tá? Então, ó. Cortei. Selei. E vou finalizar. Viu? Muito fácil. Muito rápido. E muito lindo. Agora, nós vamos fazer a ponta. Então, ó. Pra fazer... Deixa eu ajeitar aqui. Essa ponta, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu arredondo. Olha lá. Viu? Se você não conseguir fazer do mesmo jeito do outro lado, é só você pegar a outra ponta e colocar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu... Pra mim, é indiferente se ficar igual ou não. Agora, eu vou selar, tá? Vamos lá. Selei. E vamos colocar os detalhes. Então, ó. T6.000. Deixa eu puxar pra cá os coraçõezinhos. Aí, eu já coloco assim, ó. Botinha. Vou dar pra vocês irem vendo. 2, 3, ali, ó. 4, 5, 6. Agora, vamos pegar aqui bem sortido, tá? Aqui. Aqui. E... E aqui. Agora, faltou um aqui. Olha que lindo, gente. Agora, a mesma coisa. Eu vou fazer desse lado aqui, ó. Deixa eu só ir virando. Pra ele ficar bonitinho. E... E aqui. Olha que coisa fofa que ficou, gente. Lindo, né? Ó. Agora, eu vou fazer o outro, tá? O outro modelinho. E já volto com ele prontinho. Meninas, olha que lindo que ficou. Mais uma dica, tá? Pra vocês aí, ó. Com 60 centímetros de fita. Espero que vocês aproveitem. E muito, tá, gente? Ah, Lili. Que tag é essa? É... Essa tag aqui, gente. É... É... Lá da C Republic, tá? Vocês vão encontrar o contato dos meninos na descrição desse vídeo, ó. Eu adoro trabalhar com ela. Ela é bem bacana. Porque aqui eu posso colocar. Nessa tagzinha aqui, eu posso colocar tanto a pulseira, quanto também o... A xuxinha, colarzinho, salve máscara. Ela é muito interessante. Deixa eu mostrar pra vocês o modelinho dela. Ó. Ela é um T. Eu pedi pros meninos desenvolverem pra mim. Aqui, ó. Ela é um Tzinho, tá? Com a medida... De... 6 centímetros... Por 5. 5 até aqui, tá? E... Por 12. Tá vendo aqui? Ó. Aí, você pega, coloca, dobra e cola, tá? É muito bacana. E esse aqui, o furador, é pra poder estar colocando ali no painel. Pra poder pendurar e organizar bonitinho, pra não ficar amassado. Bom. Lilian, espero que vocês aproveitem bastante essa dica aqui. E que vocês vendam muito, muito, muito. Lilian, qual a mensagem que você deixa hoje? Bom, eu vou deixar só uma frase pra vocês. Eu quero que vocês reflitam muito, muito, muito mesmo. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Chegar às vezes e colocar um sonho em prática, não quer dizer que você vai esperar que aquele sonho aconteça sozinho. Muitas das vezes, você vai ter que ter uma ação. Você vai ter que fazer com que o universo, com que Deus, você vai ter que mostrar pra Deus o quanto você quer aquilo. Ficar de braços cruzados, parar, esperar as coisas acalmarem, acertarem, entrar no eixo. Pra fazer as coisas darem certo, não é a solução. É esperar o tempo passar e nada solucionar. Então, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.